Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mais, porque agora tem um calendário nacional. Dá para mensurar essa importância que foi esse acesso, a conquista do acesso? É muito importante um acesso. A equipe, o time do Botafogo vinha buscando esse acesso há muito tempo já. Graças a Deus a gente foi feliz e pôde conquistar esse acesso. E daqui a dia só vai dificultar ainda mais pelo modo como eles estão fazendo. As vagas vão ser poucas. Então foi muito importante ter conquistado esse acesso. Sobre o jogo agora contra o River, quem é o favorito? Botafogo tem mais camisa, Franço? Eu não vejo o favorito. São duas equipes qualificadas que chegaram numa final. Então quem errar menos vai acabar levando o título. Franço, perguntando agora do esquema que o Botafogo vai utilizar nessa primeira partida. O Venga contra o Remo utilizou três jogadores rápidos na frente. com o Pituga, você e o Vitinho. Agora tem o Nunes Sandeme, o Jardel, ele pode adotar esse mesmo esquema. Você acha que isso é válido? Lógico que depende ainda da escolha do treinador, mas você gostou de atuar com ataque mais rápido ou você prefere ter uma referência para prender os zagueiros e vocês terem mais mobilidade na frente? Ah, o professor Marcelo tenho certeza que vai escolher a equipe certa para estar enfrentando o River. Eu não vejo dificuldade em jogar com um centroavante ou com um atacante de velocidade. Tenho certeza que de qualquer forma que nós formos entrar no jogo, a equipe vai tentar se comportar da melhor maneira e conquistar a vitória dentro de casa. E aí E aí E aí